Música Nós escolhemos a aula de Siaketobel porque é uma aula intensa, o Ketobel é um equipamento já usado há mais de 100 anos, ele é originário da Rússia, tem bastante estudo científico publicado em cima dessa aula. É uma aula que proporciona um gasto calórico bem grande, o exercício é de natureza funcional, ou seja, você usa o corpo inteiro para fazer o exercício. E essa aula em especial, ela tem um foco que interessa muito para a mulherada, que é o glúteo dos posteriores de coxa. Você vai fortalecer o corpo como um todo, trabalha bastante braço, ombro, abdômen, mas o que a gente sente mesmo no dia seguinte é o glúteo. Então agora com a chegada da primavera, já preparando para o verão, eu tenho certeza que essa aula vai ser um sucesso. Você está treinando o todo o corpo, e estamos fazendo muito trabalho em uma pequena quantidade de tempo, então é tremendo para facilitar a perda de gordura e o tono de músculo, porque você pode apanhar muitas calórias. e combina muitas qualidades de atleta em um exercício. Por exemplo, nós desenvolvemos força, poder e condicionamento, e condicionamento, balance e agilidade. e conforme o papel do sublimano. Se inscreva no canal.